Esse foi um compromisso conjunto. A maioria dos caminhoneiros está fazendo a sua parte. Infelizmente, uma limparia radical insiste em bloquear estradas. O governo já acionou as forças federais de segurança. Não vamos permitir que hospitais deixem de salvar vidas e que as crianças fiquem sem escolas. Não vamos permitir o desabastecimento. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, prejudica a população e será responsabilizado. O acordo está assinado. Cumprir é a melhor alternativa. E o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teria coragem de dialogar. E terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro.